Gente, eu vou falar de uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu vou falar. Gente, o trailer de Final Fantasy saiu que... Mano, eu dou graça a Deus uma coisa. Tá muito bom, velho. É só isso que eu tenho pra dizer. Cara, eu não sei o que dizer. Tá perfeito. Mano, eu vi o trailer e tá tudo perfeito. Tá a imagem do Godo e Fred com a A e B. E... Cara, eles tão idênticos do jogo. Depois do filme do Sonic, tá todo mundo fazendo certo. Mano do céu, cara. Depois do filme do Mario, foi bom. Agora esse vai ser bom. Claro que tem algumas mudanças do jogo pro filme, mas isso não me incomoda. Tá perfeito. Os robôs tão perfeitos. Cara, o Golden Fred tá idêntico ao do segundo jogo. O Bonnie, a Chica, o Foxy... Tá todo mundo perfeito. Mano, vai ter o Speed Trap no filme. Embora o Speed Trap só apareça no terceiro jogo. Mas, não importa. Talvez... Cara... Mano, a pizzaria tá idêntica do primeiro jogo. Só tá um pouquinho maior e diferente, velho. Mano, tem referência ao livro. Olhos prateados, velho. E o melhor de tudo... Eu sei que todo mundo não gostou dos olhos vermelhos, pelo menos eles modificaram os olhos dos animatronics. E agora ficou melhor. Nenhuma piada dessas vai ser feita de novo. Cara, eu só espero que esse filme, por favor, eles não... Não façam uma burrada daqui. Eu só espero que eles não façam uma burrada e modifiquem alguma coisa a mais, porque já tá perfeito. Não tem como esse filme ser ruim. Não tem. Por favor. Eu tô torcendo pra que eles não estragam esse filme, porque esse filme tem tudo pra ser bom. Ele pode mudar o nosso conceito de filmes de jogos que podem ser ruins. Tomara. Eu tô torcendo pra que esse filme seja bom e vai ser bom. Não tem como esse filme ser ruim. Lá em cima, meu hype tá lá no alto. Minha expectativa tá lá no alto. Brincadeira, eu exagerei. Minha expectativa tá mais ou menos equilibrada. Eu só tô torcendo pra que eles não estragam esse filme. As apesar das vezes não vão. Eu agradeço muito por vocês terem visto esse vídeo. Eu sou um aviso rápido. Pra quem é fã, vai gostar. É só isso que eu queria falar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho